Primeiro, você tem que mostrar com dados que realmente você está certo daquilo ou você tem que fazer um teste. Então, uma das coisas que a pessoa não concorda em algum assunto com você é quando você não demonstra confiança, você não demonstra nenhum tipo de dado analítico, você está julgando somente pelo lado emocional. Então, você precisa trazer essa pessoa para o lado racional, seja com dados, números, informações, que possa te dar a autoridade e, de fato, para você ter a razão que você tanto está procurando para conseguir a opinião das pessoas em conjunto. Uma coisa que eu gosto é de chamar algum especialista ou alguma outra pessoa que concorda com a minha opinião para a gente poder chegar num consenso.